A parada de família, de crescer a família junto e etc, isso é muito foda, velho. Isso é louco, sempre, mano. Sempre pensei na minha família, tá ligado? Meus irmãos e, tipo, o bagulho é muito foda, tá ligado? Você vê a alegria dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai e, tipo, você fazer seu trampo e conseguir dar um bagulho pra eles, tá ligado? Tipo, sei lá, cara, a melhor sensação do mundo. Você tem outros amiguinhos seus, sei lá, às vezes por influência sua, que agora, depois que você deu certo, tem... Eles se sentiram influenciados e falam, mano, também vou tentar cantar um trap e tal. Mano, muita gente já chegaram no meu Insta, tá ligado? Falavam assim, não, comecei a cantar por causa de você e, tipo, sei lá, o bagulho é muito da hora, mano. Você conseguir fazer outras pessoas cantar, tá ligado? E, tipo, mostrar seu talento que tem... Mano, meu irmão mesmo, Kawan. Meu irmão, ele... Mano, ele tem muita vergonha de cantar, tá ligado? E ele cantar muito. Sério? E, mano, ele nunca fez aula de canto e nem nada, tá ligado? Qual que é o Kawan? Kawan é o... Tipo, maior que eu, que é o Kaibege. Já sei quem é, legalzinho o Kaibege, né? Kaibege. É, ele é meio que um papelãozinho molhado. Mas ele canta muito. Mano, ele canta demais. Ele nunca fez aula de canto, nem nada, mas, sei lá, ele canta muito. Mano, tá no sangue da sua família isso aí. E ele tem... E, mano, ele tem muita vergonha. Mas você não dá um salve nele? Para com essa porra. E ele é mais velho que você, né? Sim. Já dei muito salve nele. A minha irmã também canta muito. Louco, minha irmã cantando louvor. Meu Deus. Caralho, então é todo mundo, mano. É, mano. É todo mundo. Caramba, seu pai não descansou, hein, mano? Que ele ali... Jesus, mano. Mano, então... Então vocês vão virar... Que ele ali fazia filho tocando com a vaquinha. Ó, mano, então a família de vocês vai... Todo mundo vai ser muito foda, mano, cantando. Tudo tem o seu tempo, tá ligado? Ó, e meu irmão, tipo assim, ele canta e joga a bola. É louco? Meu irmão, ele joga muito. O Cauã. O Caibége. Caibége é ótimo. Mano, ele joga muito. Ele joga muito futebol e cantar muito. O que ele gosta mais de fazer é jogar ou cantar? Jogar. Só que ele tem vergonha de cantar, então, tipo, ele joga muito. Tá louco? Lá, quando ele... Nós vai jogar um futebolzinho, quando eu tiro pra dar um descanso, tá ligado? Jogar uma bola. Parceiro? Ninguém pega ele, que ele é grandãozão também. Ele é igual meu pai, ele já tá como... Ele corre e corre. Tal, 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 velho. E pega a bola e... Dá chapéu, dá canetinha. Ó, por que o Caibége é Santista e você é Corinthians? Cara, o que aconteceu? Ninguém... Todo mundo não torce pro mesmo time. Metade. Metade é corintiano. Corintiano, metade Santista. Mas você virou corintiano por influência de quem? Mano, por causa da minha mãe. Sei lá, que eu sou muito puxado da minha mãe também. Devia todo mundo ser corintiano. Sim. Também acho. Mas é legal essa rivalidade também, pra zoar. Não, é pancada, fio. Quando é cento de corintias... Nossa!